Banda Mega Pop Show O egoísmo quero repartir ao meio Troca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Ou alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Como um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho ou olhar Se acaso estiver Foi mais um bom começo Porque achei que alguém divide o endereço Ou alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Como um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho ou olhar Se acaso estiver Foi mais um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Tô num momento bem assim Querendo pensar a dor O meu tempo de solteiro já foi E sabe por quê? Eu tô querendo dividir o traseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Ou alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Pra um simples jantar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Como um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho ou olhar Se acaso estiver Foi mais um bom começo Que achei com quem divide o endereço De nada que ser Que achei com quem divide o endereço A gente não quer ir Que achei com quem divide o endereço Que achei com quem divide o endereço Que achei com quem divide o endereço Se inscreva no canal